O bolsonarismo se caracteriza pelo recurso às fake news. A campanha de Lula deveria recorrer a armas semelhantes, como defendem alguns destacados apoiadores do candidato petista, em nome de equilibrar os arsenais da guerra eleitoral? Nunca, nunca. Então, vamos, eu até brinquei no domingo assim, gente, mas assim, o pai da mentira é o diabo. Então, a galera, eles acham que vão, por exemplo, capturar o voto evangélico com mentira, que pode ser desmascarada depois, a gente entra numa lógica de, porque a fake news, ela é pega, ela não, ela, alguém vai descobrir, ontem, a palhaçada que aconteceu ontem, envolvendo Janones e Patrícia Lelis, poucos minutos, a galera já tinha sacado o que que tava acontecendo ali. Já pegaram, descobriram que era vídeo de ator pornô, sabe, esse tipo de coisa. Uma baixaria horrorosa, horrorosa, e que dá a impressão de que a gente tá desesperado, e a gente não pode se comportar como desesperado, porque nós estamos ganhando, apesar de estarmos nesse segundo turno, a gente entrou nele ganhando. A gente entrou, tanto, não só pela figura do que o Lula, mas por quantidade de votos e tudo mais. Se a gente passa a sensação de desespero, eles se empoderam disso aí, eles podem usar isso contra a gente. A outra questão é que a mentira, uma vez que a gente é associado e é provado que nós mentimos, a peça de mentiroso fica pra sempre. E aí fica muito complicado quando a gente tá falando a verdade. Então, nós precisamos ter, sim, uma atuação limpinha, nesse sentido. Nós não somos contrários, e é uma distinção que eu tenho feito, junto com a Débora, com a Gabi, nos nossos treinamentos de vira-voto, é que, pense bem, você vê que o bolsonarismo trabalha com pânicos morais. Então, aquela fala horrorosa da Damares lá sobre dente de criança, sabe, essas coisas, pânicos morais horrorosos. É coisa que chega assim, sobe um negócio na espinha, né, quando eu penso sobre isso. Porém, as pessoas estão, sim, com medo e desamparadas na nossa sociedade hoje. Então, isso não nos impede de entender o que é o pânico, porque o pânico é um afeto que já está ali, eu não preciso construir. Então, nós podemos, sim, trabalhar com pânicos materiais. Materiais. E aí, isso, significa, não é mentir, isso é falar verdades muito duras. É justamente o contrário. Então, se há uma preocupação presente, contínua na nossa sociedade sobre pedofilia, sobre abuso sexual infantil, e é tanto alisinte, porque tantos são os casos da gente ter que brigar para fazer cumprir a lei para permitir que uma criança estuprada possa, sim, abortar, porque essa é a nossa batalha, ter que ficar exigindo que a lei que já existe esteja cumprida para que a criança de 10 anos possa abortar, é um problema que me preocupa tanto quanto qualquer pessoa conservadora da sociedade que está preocupada por pedofilia e está preocupada com abuso sexual infantil, que no caso, o abuso sexual infantil é o crime, nesse caso. E aí, como é que a gente fala disso aí? Eu não preciso inventar nada, gente, eu não preciso de fake news nenhuma, eu posso simplesmente falar diretamente para as pessoas que sabem como é que a gente pega esses casos com creche, com escola bem quitada, com professor bem pago, e isso a gente pode oferecer. Então, não é só trabalhar o medo dos outros, é trazer uma solução para esse medo. E aí a gente tem políticas concretas e a gente tem história para contar sobre isso, então nós precisamos aprender a trabalhar a memória das pessoas. Porque assim Lula fala, né, virou quase que um clássico, a gente adora, eu adoro, adoro falar, nunca antes na história desse país. É um clássico, na verdade. É um clássico já, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que detalhar o que que é, nunca antes na história desse país. A gente tem que, porque a memória das pessoas é uma memória frágil, porque a memória, ela está sempre sendo atacada, alvejada por ideologia. Então, você pode sim lembrar de coisas de uma forma muito diferente. Então, nós precisamos lembrar que a história está do nosso lado, tudo bem pelo mal, pelas coisas que também, por exemplo, de conciliação de classes, que eu discordo do Lula e coisas assim. Mas em termos de educação, de saúde, de combate à fome, a gente tem coisas muito valiosas na história que nós fizemos e que nós precisamos se apropriar disso com muito, muito orgulho para reavivar esse aspecto na memória das pessoas e, com isso, poder apaziguar alguns desses medos.